Eu acho que nós temos uma estrada muito doida Tem duas barangas aí, a gente não sabe de que ela é a rascuração Não deu pra definir a... Olha essa estrada aí Barulho new Estrada fodada Essa estrada é fodada, meu amigo De seis em seis meses, mas tem que estar fodada Vocês podem ver, quando vier pra cá, uma estradinha dessa aí, não esqueça que é o contrário Tá pra lembrar aí Nós vamos vermos aqui uma casa típica Segueira Martins, né? Essa estrada é quase a mesma E agora nós estamos chegando na entrada de três barras Aqui pra direita, vocês vão andar lá em Santos Anjos Se pegar a esquerda, vai dar vale-vento E se for reto, ali é um avinícola É bacana É assim que é feita a foda Barulho news inédito Os caras falam que quem é podar aqui é mentira Quem bota aqui é os caras Mas esse vídeo vai ficar irado É uma estrada ao contrário É uma estrada ao contrário Aqui temos uma casa da... Serra de 17 Pode sair barulho com o centro também